Joga pra quebrança! Vamos lá! Alô, meu bloco, zorra! Vamos sambar! Vamos quebrar! Alô, meu povão! Chega pra debaixo! Isso aqui é o número um do Brasil! Mas eu não quero lero, lero, sabado que vem eu quero Não quero lero, lero, sabado que vem eu quero Não quero lero, 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 sabado que vem eu quero Não quero lero, lero, sabado que vem eu quero Gatinha bonitinha, nos olhos de aquear Gatinha bonitinha, nos olhos de aquear E não me deixe de envolver, eu aqui não vou ficar Já tomei um, já tomei dois, só posso vacilar Já tomei um, já tomei dois, só posso vacilar Vem! Que bem! Vem morena, morena, moreno Vem morena, não me deixe, por favor Vem morena, morena, moreno Vem morena, não me deixe, por favor O farol já está brilhando Para nos ameciar A chegada do verão E a chegada do verão De salvador É o passado Não quero ler o ler o ler De salvador Comer com que eu quero Tem certeza que eu quero Desde salvador Lero, lero, na tensa que meio quero Gatinha bonitinha As gatinhas E não me viste de roubeira Já tomei um, já tomei dois Já tomei um, já tomei dois Já posso vacilar Vem, vem e morre Morena, morre Vem, vem, vem Não me deixe, por favor Morena Chega, jacaré Vem, vem, vem Não me deixe, por favor Vamos ir pra cima, chacoalha Chacoalha, energia pro tchan Chacoalha, energia pro tchan Chacoalha, energia pro tchan Enfim João Olha o farol O farol já está brilhando O farol já está brilhando E a checa tá do verão 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 João, ataque! Isso é lindo, isso é Santo Amaro também, meu irmão História do Camarçaria, alguma coisa assim Seu bandou, me abrindo Deixa comigo assim, ó Segue seu caminho, pegue o alo já Enquanto tudo der, a coisa vai rolar Hoje vai ter festa no seu cansoar Se eu não gostar, eu não vou mais voltar Aqui no tchan, as coisas se modifiquem E a galera grita Segure a bolsa, não fique de toca Deixando a boca é uma coisa louca Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Sábado de carnaval Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Sentindo a força que tem Esse canão, eu vou louco Alguém sorprendendo e trazendo os férios E é aí que tudo se modifica A galera grita Vem, moça Sabe o gritinho que eu gosto? Essa não fique de toca Alô, pão dos ferros E vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Sábado de carnaval Vem, vem pra cá Sentindo a força que tem esse velho Ao mesmo tempo ele traz os instantes E é aí que tudo se modifica A torcida do Flamengo grita Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Segura a força não tem Que me toca E é aí que tudo se modifica Segura a força não tem Que me toca E é aí que tudo se modifica E é aí que tudo se modifica E vem, vem pra cá E vem, vem pra cá Sábado de carnaval E vem, vem pra cá João, a remédia que é sua, meu irmão Eu levei uma carreira Essa foi pequenininha Um vagão de sete anobas Um roçabe, uma marinha Uma cesta de ovos Pass, gravações CD e vidas Em pau dos ferros E o tricói É por cima da dor Segura que o tricói É por cima da dor E o tricói É por cima da dor Eu levei uma Carreira Essa foi piqueniguinha Um vagão de sete anobas Um roçabe, uma bainha Uma cesta de ovos E vem pra cá É por cima da dor E o tricói É por cima da dor E vem pra cá É por cima da dor E o tricói É por cima da dor Estou nela Estou nela Estou nela do meu amor Descendo a radeira Me deu a tonteira O povo da preguiça Diz que eu tô É de bobeira Eu vou desembora De baca, de baca, de baca Azurra, roubora De baca, de baca Segura baixinho, 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 baixinho Meu bloco azulra, tá aí Tá aí Joga a mãozinha pra cima Bata na palma da mão O bloco azulra Bata na palma da mão O bloco azulra Bata na palma da mão Pau dos ferros Bata na palma da mão Pau dos ferros É o seguinte Vamos esquentar esse negócio aqui Porque o bicho vai pegá-lo Quando o contato é três Minha galera do bloco azulra vai sair do chão Com energia do céu Energia do céu Do três, do três, do três Um, dois, três Sai do chão Pedi papara Tudo errado Segura aí, Val 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 No três, viu Um, dois, três Sai do chão Mais uma vez pra esquentar Pra ver se meu bloco azulra tá em cima mesmo Segura, Val Segura, Val Bota a mãozinha pra cima Um, dois, três Sai do chão Agora sim Quem gostou levanta a mão e bate o bucado de palma aí De sete ano do Brasil, meu povo Cadê o grito das gostosas? É bola É bola Bola esse seu corpo de bola É bola pra mim Pegar na cedula e desenfala, meu Bola, mãe É bola pra galera Joga a mãozinha pra cima Sem bola, mãe Eu quero ver o seu corpo pulir Toda manhã Morte esse sorriso só pra mim Faz carinha, faz Carinha de anjo Ai meu Deus do céu Mulher brasileira É Jack Joy Celebridade Celebridade Eu quero ver Seuassegado Você quer tanto assim Minha sonha Ah, eu quero ver Seuassegado Você mexe Minha sonha Tá todo mundo querendo Todo mundo querendo Todo mundo querendo Olha a cabeça, olha a cabeça, olha a cabeça, olha a cabeça Rebola, rebola esse seu corpo de bola Rebola pra mim Segura e diz e fala, viu? Que viu? Rebola, rebola pra galera aplaudir E aí, se for mãe Quero ver o seu corpo de bolinho Linda, maravilhosa Fantaneira Morte-se e sorrido só pra mim A voz do povo é a voz de Deus Carina Lina Lina de polvos perros Vocês são as estrelas do meu mundo Celebridade A celebridade Eu quero ver O seu gigante Você quer pra mim Você mexendo assim Você mexendo assim Eu quero ver O seu gigante Você quer ver O seu gigante Você quer ver O seu gigante Todo mundo querendo Você passará Quem tá querendo passar a mãozinha Aí levanta a mão A mãozinha Pedido pra parar Pedido pra parar